escondido há muitos anos, botando, ele tava prendendo a mente desse jovem eu vi a mente desse jovem no mundo espiritual sendo congelada no mundo espiritual essa obra vai ser desfeita hoje, toda maldição tava preso lá no mundo espiritual abre a garganta dele ó, ó lá encosta aí Jonas ó, o mundo espiritual é sério irmão, tô falando com o mundo espiritual, é sério aí ó a garganta em nome de Jesus Cristo é sério, o mundo espiritual gente o diabo queria matar essa criança toda maldição em nome de Jesus, anjo, mete a espalha nas costas tem, lá no mundo espiritual tem, bota de pé o corpo dele de pé, de pecho ó, uma criança ó, mão pra trás tu queria matar ele, era ó Jonas, fica de frente certinho não, tá de lado ó, esse demônio, é isso assim esse demônio teve uma criança ó abre o olho dele, é uma ordem agora ó o ódio ó quer matar ele? ó tu gostou que eu orei por ele, satanás? esse demônio tava escondido há muitos anos tava muitos anos escondido, né? muitos anos Jonas, faz um pouco pra trás Jonas vê o corpo dele, é uma criança ó ó você vê eu sei arranca, solta as garras dele aí anjo bota as garras pra frente arranca tudo que você botou na cabeça dele peito é desgraçado, arranca tudo sem machucar, arranca tudo joga no fogo joga no fogo joga no fogo joga no fogo, isso tira tudo uma criança o mundo espiritual é sério, irmãos se a gente não conseguir se a gente não chegar a um nível espiritual tirou tudo, satanás todo o anjo de Deus vamos pra trás agora tem tudo amarrado amarrado, isso todos vocês amarrado em nome de Jesus Cristo isso, amarrado todos todos vocês estão amarrados com a convulsão era você que estava botando convulsão nele era olha aí ó uma criança, é muito espiritual amarrado em nome de Jesus Cristo amarrado, isso que o anjo do Senhor que desceu aí amarre todos, anjo amarre todos do maior ao menor com a convulsão com a mente que ele o demônio cauterizou no mundo espiritual por isso que ele estava andando lento esse jovem estava andando lento, lento e agora pelo poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário e agora em nome de Jesus sai em nome de Jesus sai bota a mão pra cima fala Jesus Jesus me livra de todo mal protege minha alma e agora, tá feliz? ficou mais leve? ficou feliz? desculpa dá glória a Deus amém filho cadê o sono? não tenho não passou? então dá glória a Deus amém filho eu vou te dar glória a Deus